É meu vestido! Não, é meu vestido! Chega! Tive uma ideia! Ah! Sapatos! É meu sapato! Ah! 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 Meu! 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 Que? Ah! Para! Fiz pra Diana! Fiz pra Magic! Ei! Maquiagem! Ah! Ah! É meu! 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 Ow! Vou... Parem! Oh! Ah! Ah! Oh! É meu! Oh! Aá! E aí Que lindinho! Diana, dá pra mim! Não, é meu gatinho! 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 Alô? Aham, aham! Vai vir aqui? Tá bom! Vou ter visita! Que bagunça que dá! Onde eu coloco isso? É meu gatinho! Agora tá bom! Tudo pronto? Eu não tô pronta! É meu gatinho! 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 Alô? Você mudou de ideia! O que vou fazer agora? Quem precisa dessa casa limpa? É meu gatinho! É meu gatinho! É meu gatinho! Tô pronta! 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 É claro! Para! O que foi? Eu quero sorvete! Tá bom! Chegamos! Chegamos! Esse! Tá bom! Roma, quero um brinquedo Um brinquedo? Diana, olha esse Esse Não, não, não Diana Esse Uh-huh 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 Ah É isso aí. Legenda Adriana Zanotto